Pessoal, vamos com tudo, apoio Unidos da Ponte, essa imensa escola de samba que passou 10 anos de grupo especial. Obrigado, vamos ser felizes, vamos nos divertir. Alô, Cleber, é por você, meu cantor. Vambora, vambora. Alô, general. Alô, 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 Cipalhares, presidente da Liga RJ. Obrigado, 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 Sapucaí, 40 anos de energia, muita energia aqui. Vambora. Alô, 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 Alô. Alô, 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 Alô. Alô, 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 Alô. Alô, 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 Alô. Alô, 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 Al Terroma no canteão, o acero, o bala do sal, a peste é o oixir E o que, a paliça, o alheio, a calça, o alheio, a calça, o alheio, a calça, o alheio E o gelado do zinho, e o grube, a gerente, o dinheiro, o suor, o boeteiro A trabura do milão, a lúbia, a folha, a resurgada, a barinha, a recada, de tempero, a louca E o capoeira, e o grube, com o pão do pão do rujo, ele só me adotou Nela bate a banheira, o taponeiro de Acarajé, o que entornou, a pala de divina E o capoeira, e o grube, com o pão do pão do rujo, ele só me adotou Nela bate a banheira, o taponeiro de Acarajé, o que entornou, a pala de divina E a equipe do pão do rujo, a jovem da feira, faz banho do mar e o suor No vento do velô, a calça da rujo, a bora do pão do rujo O perigo, a velha, o meu santo, o santo, o santo, o que entornou E o capoeira, o que entornou, e o capoeira, o que entornou Na luta da matéria, o morro, que o prato é o meu, a barra do chuteiro E o capoeira, o capoeira, o que entornou E o capoeira, o que entornou E o capoeira, o capoeira, o capoeira, o que entornou E 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 o capoeira, o capoeira, o que entornou Música Música Música